Conheci uma estrela, com um brilho sem igual Seu amor era tão grande, minha guia do céu Conheci uma estrela, com um brilho sem igual Seu amor era tão grande, minha guia do céu Oh estrela, vem brilhar pra mim Oh estrela, vem e me faça feliz Oh estrela, vem brilhar pra mim Oh estrela, vem e me faça feliz No luar eu te vi Formosura do céu Ilumina minha alma Oh estrela, purifica o céu Oh estrela, vem brilhar pra mim Oh estrela, vem e me faça feliz Oh estrela, vem brilhar pra mim Oh estrela, vem e me faça feliz 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 Baby, fazer feliz